Pintou um brinhal de desejo Cravado no leito do meu coração O rinho dos olhos sacando Imprimindo poeira, pó e solidão Futuro embargado no espinho Louca, poesia, veneno e paixão O corpo aqui jaz, aqui blusa, aqui tango Aqui frego, aqui chato e paião Pintou um brinhal de desejo Cravado no leito do meu coração O rinho dos olhos sacando Imprimindo poeira, pó e solidão Futuro embargado no espinho Louca, poesia, veneno e paixão O corpo aqui jaz, aqui blusa, aqui tango Aqui frego, aqui chato e paião De janeiro a janeiro De janeiro a janeiro Pintou um brinhal de desejo Cravado no leito do meu coração O rinho dos olhos sacando Imprimindo poeira, pó e solidão Futuro embargado no espinho Louca, poesia, veneno e paixão O corpo aqui jaz, aqui blusa, aqui tango Aqui frego, aqui chato e paião De janeiro a janeiro De janeiro De janeiro De janeiro Pintou um brinhal de desejo Cravado no leito do meu coração O rinho dos olhos sacando Imprimindo poeira, pó e solidão Futuro embargado no espinho Louca, poesia, veneno e paixão O corpo aqui jaz, aqui blusa, aqui tango Aqui frego, aqui chato e paião De janeiro Que pintou um brinhal de desejo Cravado no leito do meu coração O rinho dos olhos sacando Imprimindo poeira, pó e solidão Futuro embargado no espinho Louca, poesia, veneno e paixão E o corpo aqui jaz, aqui blusa, aqui tango Aqui frego, aqui chato e paião De janeiro 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 E aí